Estamos dando início agora a categoria Originalidade Masculina. E a gente lembra que o Carnaval na Manchete são 200 horas no ar, não tem que inventar. E o primeiro concorrente a desfilar é o Vilma Júnior, com a fantasia O Feijãozinho. Essa fantasia é inspirada no feijão, o alimento sempre presente na mesa do brasileiro. Feijão Preto do Rio de Janeiro, Feijão Mulatinho e outros estados. A criação e confecção são de jurandir cavalcante. O fundo do poço, apresentada por Adilton Bravo, ela é uma sátira sobre o aumento de 147% para os aposentados e pensionistas do país. A criação e confecção é do próprio desculante. O detalhe interessante é que há uns ratos à beira do poço que devoram o carnê do concorrente, o carnê de aposentado do concorrente. E desse jeito acaba que não sobra nada, não é? Os ratinhos são famintos mesmo. Davi Jacó, que é o terceiro concorrente a se apresentar na categoria de originalidade masculina com a fantasia, devolta às aulas. É uma brincadeira que considera a volta aos estudos das crianças. A criação e confecção de jurandir cavalcante, que nesse desfile de hoje tem um grande número de fantasias. Que felicidade, não é? Na volta às aulas. Olha lá como ele está contente voltando às aulas. Jubileu de ouro, campeoníssimo Clóvis Bornai. A apresentação é de J. Aguiar. E é uma homenagem, claro, ao rei das passarelas, Clóvis Bornai. A criação e confecção é do próprio desfilante. Previna-se. É a fantasia de Jaime de Brito. Um alerta contra as doenças, principalmente a Ayrus. A fantasia é criada e confeccionada pelo próprio desfilante. E como se pode ver, não exigiu muita coisa. Apenas bastante prevenção. Landy Filho apresenta a fantasia Lava e Maria, inspirada numa das mais famosas marchinhas de carnaval. Mais uma criação e confecção de jurandir cavalcante. Apresenta-se agora o quinto concorrente de Valterreira com a fantasia Não Perdeu Loro. Moro! Moro! Moro quer café? Moro quer café? Inspirada no papagaio. Uma ave tipicamente brasileira, essa fantasia é mais um apelo à preservação da natureza. Moro! Moro quer café! O Odair Silveira desfila com a fantasia Santuário Ecológico. Ele representa a figura do índio como o único a ser capaz de salvar e proteger a flora e a fauna brasileira. A criação é de Isidoro Santos e a confecção de Francisco Câmara e Odair Silveira. É um momento em que todo mundo se preocupa com a preservação da natureza, com as pessoas responsáveis por essa preservação. René Martins apresenta a fantasia O Ser da Lagoa Negra, inspirada num monstro da Lagoa Negra. Romo Santos apresenta a fantasia Flower Power, que quer dizer o poder das flores. Inspirada na nostalgia dos anos 60, quando os homens ofereciam flores para conquistar as mulheres. Criação e confecção de Eduardo Guimarães e Alexandre Pousada. O Pernambucano Valdeci Calvão Cante apresenta a fantasia O Relicário Ecológico da Amazônia. Essa fantasia é inspirada na luta de Chico Mendes. O amor nos tempos de cólera é uma apresentação de Zé Luiz. A fantasia é um protesto contra a injustiça social e um alerta ao desamor. Criação e confecção de Jaime Brito. Enquanto aguardamos o resultado da categoria Originalidade Masculina, não podemos perder aquele tradicional confronto. Vamos agora aos resultados da categoria Originalidade Masculina. Em quinto lugar, Jaime Brito, com a sua camisinha gigante, Previna-se. E o quarto lugar fica com o Landir Filho e a fantasia Lavai Maria. Terceiro lugar, Davi Jacó com De Volta às Almas. O segundo lugar fica com a fantasia O Fundo do Poço. O seu desfilante é Adailton Bravo. E o primeiríssimo lugar vai para Valdeci Calvacante, com o Relicário Ecológico da Amazônia. Maria Elcina, entrevista nesse momento, Valdeci Calvacante, o dono da fantasia Relicário Ecológico da Amazônia. E na nossa Rede Manchete, Carnaval Campeão, 200 horas no ar. E eu estou aqui com Valdeci Calvacante, o primeiro lugar na categoria Originalidade Masculina com a fantasia. O Relicário Ecológico da Amazônia. Valdeci Calvacante, você é de Fortaleza. Me fala uma coisa, é a primeira vez que você está tirando o primeiro lugar, que está vencendo aqui no Rio de Janeiro? É a primeira vez que você está vencendo? A primeira vez estou muito feliz em ter conseguido o primeiro lugar aqui no Rio de Janeiro, porque é uma glória, porque é muito difícil. São muitos concorrentes e eu fiquei muito feliz em ter conseguido o primeiro lugar. Agradeço a todos e ao meu amigo Isidoro, que me ajudou, criou a roupa comigo, e o meu amigo Wanderlei, que confeccionou comigo, e até que venci. Então, para o ano, espero trazer uma roupa melhor ainda, para que consiga outro primeiro lugar. Tá bom, e é nessa emoção que eu digo para vocês que não tenho o que inventar. Carnaval é na manchete 200 horas no ar.